Hoje está sendo um pouco diferente para mim porque eu não estou pintando avião, estou pintando parede para quebrar a rotina um pouco. Eu já comecei a medir assim super bem pintando a parede da cor errada. E aí galera, mais uma dica aqui. E a dica para o Brian Norte agora é que ele poste todo dia um vídeo no mesmo horário para ter uma consistência onde as pessoas entram. Toda hora tem um vídeo que ele posta do dia. Então vocês escutaram o Samuel aí. Todo dia às 4 da tarde, horário de São Paulo, 16 horas, vídeo aqui no canal. Deu para acabar o corredor aqui, está escurão agora. Dei duas mãos aqui, o menaco secar vai ficar mais bonitinho. A parede aqui a catinta pegou melhor, dei só uma mão nessa parede aqui. Não terminei ainda. E aqui dentro aqui eu já dei uma mão, só que aqui não pegou melhor não. Então na hora que dá a segunda mão vai ficar mais melazinho de bala. Chegou a bendita hora de ir embora para casa. Tchau. 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 Tchau Tchau Tchau. Então é isso aí, o vídeo está ficando por aqui Até a próxima, valeu, tchau